Fala povo, hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot E hoje eu vou ensinar como carregar uma imagem externa da internet para dentro do nosso jogo Vamos criar uma cena normal Adicionar um texture frame para nós termos onde exibir Eu vou adicionar também o HTTP request Esse node vai fazer o carregamento da imagem estando lá na internet ou no HD do usuário Logicamente nós vamos precisar criar um script Salvar a cena Com o script criado Vou vir no HTTP request E vou conectar esse evento aqui Request completed Que é quando a requisição terminou de ser carregada No caso vai ser a nossa imagem Vou apontar para o main Nós vamos escolher uma função qualquer para iniciar a carga da imagem Eu vou fazer isso aqui na função inicial do jogo Criar uma referência E vou setar nosso objeto HTTP request Pelo código mesmo Vou setar para ele usar threads Para deixar a carga suave sem comprometer o andamento do jogo Essa função set download file É a que é importante para nós Ela vai apontar aonde os dados que forem carregados na requisição Devem ser salvos No caso Vou usar a nossa pasta de usuário Onde o Godot salva normalmente os dados E vou dar um nome qualquer para a imagem Eu já sei que é uma imagem JPG E agora nós vamos pegar nosso objetivo aqui Eu vou escolher essa imagem Pego o endereço dela E a carga começa assim Pego aquele objeto HTTP request E o método é request Request é porque ele vai fazer uma requisição Ao servidor onde está hospedada a imagem Que no caso É essa daqui Quando o servidor retornar A nossa requisição Ele vai acionar essa função aqui Vou colocar aqui para debug Readers são o cabeçalho que o servidor vai enviar Para a gente Vamos select aqui F5 de novo Na saída vocês veem Que ele colocou as informações Que vieram nesse header aqui Que são informações que o servidor retorna Além disso Além disso ele também Enviou a nossa imagem E ela foi salva Nesse endereço Vamos usar a nossa pasta de usuário E aqui E aqui está ela com aquele nome temporário Que nós usamos Sabendo que ela está aqui Vou dar um debug aqui no result Se ele for ok Se ele for ok E se o response code for igual a este número que temos aqui Então eu posso carregar a imagem Para carregar a imagem Primeiro Vou usar o objeto Vou usar o objeto Vai ser do tipo ImageStory E esse tem o método Load E vou apontar Esse mesmo Arquivo temporário Aqui Novamente Vocês vão fazer Desta forma Para ficar uma coisa mais Manuseável Uma vez Usando uma constante Eu só preciso alterar Uma vez só Caso eu tenha que alterar O nome do arquivo Uma vez que eu carreguei Para dentro do loader O arquivo de imagem Eu posso setar aquela textura Nosso textura frame Com ela E aqui está um método bem simples Para vocês carregarem imagens Para dentro do seu jogo É isso E até a próxima